Após ter sido flagrado humilhando o guarda municipal em Santos, o desembargador Eduardo Siqueira se arrepende e pede desculpas. Marcelo Matos. Desembargador pede desculpas e agora considere repreensível a atuação do guarda municipal em Santos. Eduardo Siqueira afirmou em nota que está arrependido da atitude do último sábado ao receber uma multa por andar sem máscara na orla da praia. O vídeo viralizou. Eu estou aqui com um analfabeto que me ofereceu aqui, um rapaz, ele me falou aqui, eu falei, eu vou ligar para ele porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele estava aqui fazendo uma multa e ele disse até o final, isso não tem detalhe, eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. A repercussão levou o Tribunal de Justiça de São Paulo a divulgar uma nota oficial na qual afirma que não compactua com atitudes de desrespeito às leis, regramentos administrativos ou de ofensas às pessoas. Muito pelo contrário, notadamente em momento de grave combate à pandemia instalada, segue com rigor as orientações técnicas voltadas à preservação da saúde de todos. O caso é também apurado pelo Conselho Nacional de Justiça. O corregedor do CNJ, ministro Humberto Martins, analisa a violação da lei orgânica e o código de ética da magistratura. E não foi a primeira vez. Há outro vídeo com o desembargador. Eu não oro, você está motivando vocês nessa organização de vocês, que não tem poder de polícia, eu não sei se vocês têm IPM, tem inquérito de policial militar, o meu irmão, que chama-se Francisco, é o procurador de justiça que atua nos IPMs da Polícia Militar. Mas após cinco dias, bateu o arrependimento no desembargador Eduardo Siqueira. Realmente me exaltei desmedidamente com o guarda municipal Cícero Hilário, razão pela qual venho a público pedir desculpas. E prossegue, minha atitude teve como pano de fundo uma profunda indignação com a série de confusões normativas que têm surgido durante a pandemia, como a indição de decretos municipais que contrariam a legislação federal e as inúmeras abordagens ilegais e agressivas que recebi antes, que sem dúvida exaltam os ânimos. Mas Eduardo Siqueira reconhece, nada justifica os excessos ocorridos. O guarda municipal Cícero Hilário só estava cumprindo ordens e na abordagem atuou de maneira irrepreensível. E suas desculpas se estendem à família do guarda e a todas as pessoas que se sentiram ofendidas. Eduardo Siqueira é desembargador do TJ de São Paulo desde 2008.